Olá, hoje no Conquista de Resultados nós vamos fazer um tour, um 360 sobre a câmera Canon ESL2. Esse vídeo aqui faz parte de uma sequência de tutoriais do manual de uso da Canon ESL2. Nós já temos aí no canal um tutorial para iniciantes que você pode ver nos cards ou na descrição. E agora nós vamos falar então sobre os principais seletores de funções, os principais botões, os principais chaves e anéis de funções que esta câmera tem, tá ok? Então vamos lá então para esse tour 360 em cima da Canon ESL2, vamos lá! Muito bem, eu vou começar aqui pela parte da frente mostrando os botões, seletores e suas principais funções. Você tem aqui o botão de obturador que é o que faz o disparo, eu já mostrei para vocês aí previamente como é que se faz isso. Você tem essa rodinha aqui ó, que nós chamamos de seletor de incremento, né? Toda vez que você configura a câmera, por exemplo, para que ela possa trabalhar com prioridade da abertura e você precisa aumentar ou diminuir a abertura da lente, você vai utilizar então essa rodinha aqui, que é um seletor de incremento. Aqui na frente ainda você tem aqui o botão para liberar a lente, que eu já mostrei para vocês. Tem os microfones, tem um desse lado e tem um desse outro lado. Nessa lente do kit você vai ter aqui a opção de foco automático e foco manual, é uma chavinha que você controla isso na lente. Você também tem como ligar e desligar a estabilização da lente. A lente é uma 18-55, que é uma lente de zoom, você pode dar mais zoom ou tirar o zoom. Aqui do lado você vai ter esse botão aqui, que era para o disparo, para o levantamento do flash, ó. Então ele faz o levantamento do flash. Você tem aqui o botão de acionamento do Wi-Fi, porque você pode transferir os dados dessa câmera diretamente para o seu celular pelo Wi-Fi. Aqui você tem os alto-falantes, caso você queira ouvir algo que você gravou. Aqui é o sensor de exposição. E aqui nessa lateral você vai ter duas entradas. Uma para você ligar um controle remoto, que faz o disparo à distância. E outra, entrada para microfone externo. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como ligar um microfone externo na sua Canon SL2. É só clicar aí nos cards que você vai ver, ou na descrição vai ter esse vídeo. Ainda aqui na lateral você tem o suporte da alça de pescoço. Vamos virar aqui tudo do outro lado e vamos ver o que tem aqui também nesta lateral. Você vai ter aqui uma saída de HDMI e uma saída também ou entrada USB, para você transferir os dados para o seu computador. Então você tem aqui essas duas saídas nesta lateral da câmera. Olhando agora um pouco mais por cima a câmera, você vai ter aqui o seletor de incrementos, como eu falei. Um botão dedicado ao ISO. Esse botão que eu já mostrei lá no começo, que é para você ligar ou desligar o display no modo de visualização direta. Você vai ter também esta chave aqui em cima, que serve para ligar e desligar a câmera. Bem como possui uma posição aqui, que é para você acionar o modo de gravação de vídeo. E aqui em cima você tem um dos itens mais importantes, se não o mais importante desta câmera, para configurá-la, que é o seletor de modos. É aqui que você vai fazer as principais configurações, vai alterar os principais presets desta câmera, quando estiver utilizando. A câmera, por padrão, ela vem neste modo aqui, que é o inteligente alto, onde ela faz tudo no automático. Mas você pode alternar para os famosos modos criativos, que são estes aqui. O modo P, que é o modo que a câmera ajusta a velocidade do obturador e a abertura automaticamente. O modo TV, que é a prioridade do obturador. O modo AV, que é a prioridade da abertura. E o modo manual. Você não precisa se preocupar agora, no momento, em ter que guardar todas as informações, porque este vídeo vai ter uma continuação, e onde eu vou mostrar com mais detalhes cada um destes modos, tá ok? Bom, além dos modos criativos, você tem os modos que nós chamamos de modos mais básicos, né? Que são presets já definidos para a câmera, que facilitam você a fazer as suas filmagens. Você tem este modo aqui, que são estas duas bolinhas aqui, que é o chamado filtros criativos. Ou seja, são algumas formas criativas que a câmera tem embutida dentro dela, para tirar fotos em situações até um pouco engraçadas. Por exemplo, o efeito de miniatura, câmera de brinquedo, e até funções que simulam um HDR, o que é bastante legal. Você tem esse SCN, que é a função de cena especial, ou seja, já são presets pré-definidos para você tirar, no caso, quando você quer tirar um retrato, quer, por exemplo, fotografar uma paisagem, quer fotografar comidas, quer fotografar esportes, quer fazer uma macro, assim, para pegar uma flor bem de perto. Então, você utiliza estes presets pré-programados. Você tem este módulo aqui, que é chamado, que é o CA, que é o criativo alto. E o que ele faz? Na realidade, isto aqui é uma espécie de range de cor. Esta câmera vem com um range do tipo standard, padrão dela, mas você pode colocar ela para captar, assim, de forma mais vívida, de forma, assim, neutra, de forma, assim, que a cena fique mais azulada. Então, você tem aqui esse estilo criativo ou criativo alto. E, por fim, você tem aqui a opção de flash desligado. Ou seja, existem situações em que você não pode utilizar o flash de maneira alguma. Então, você vai, às vezes, num museu tirar a fotografia, você precisa que o flash esteja o tempo todo desligado, que a sua câmera não utilize o flash de maneira nenhuma, não dispare automaticamente aqui. Então, você utiliza o flash. E, aqui, você volta para o modo inteligente alto, que é o que você recebe assim que você compra a câmera. Ou seja, quando você seleciona lá, a sua câmera vai vir dessa forma aqui. E, à medida que você vai passando aqui pelos modos, eles vão mostrando aqui para você um tutorial completo, praticamente completo, de como você utiliza cada um desses modos. Modo de prioridade de abertura, você tem o modo manual e aí você tem aqui explicações. Basta clicar, porque ela é touch, e aí você tem um pequeno resumo. Eu vou falar disso mais lá para frente, mas vamos continuar aqui mostrando a parte externa da câmera. Você tem aqui embaixo o botão de play para você mostrar, para você reproduzir os seus últimos vídeos, as suas fotos. E, do lado, você tem o botão de deletar. Ou seja, você pode apagar, se eu quiser apagar esse vídeo que está aqui. Essa roda aqui funciona como setas direcionais. E, aqui, esse botão set é o botão que acessa as configurações. Então, vamos supor que eu esteja no modo de prioridade de abertura. Se eu vir aqui e der o ok, eu vou ter todo um tutorial aqui mostrando o que acontece nesse modo de prioridade de abertura. E, se eu apertar aqui o botão set, eu aciono aqui, olha só, perceba aqui. Eu aciono todas as funções deste menu aqui. Se eu quiser mudar a abertura da câmera, certo? Eu consigo mudando a abertura por aqui. Então, você tem essa função aqui do botão set. Ele pode ser acionado tanto por aqui, quanto por aqui, por essa indicação da letra Q, que você está vendo aqui. E, aqui no display, toda vez que aparece essa setinha do tipo Enter, você está retornando ao menu anterior. Bom, ainda mostrando os botões que tem aqui atrás, você tem esse botão aqui que dá compensação da exposição. Como é que ele funciona? Você, por exemplo, está no modo P, que é o modo onde você só consegue regular a exposição. Entrando no modo, você aperta o botão, você tem controle da exposição. Então, aqui o botão de compensação da exposição. Aqui desse lado, nós temos os dois botões aqui que funcionam juntamente com a tecla Play. Aqui você vai dar mais um ou menos um nas suas fotos. Então, você pode até fazer quadriculado aqui para você ver todas as suas fotos da sua galeria ou da sua memória do seu cartão. Indo um pouco mais aqui para o lado, você vai ter esse botão que é super importante na sua câmera. Ele tem duas funções. A primeira é alternar a visualização do display do modo tutorial ou do modo menu para o modo live view. Ele também é o botão que você vai acionar quando você quiser gravar um vídeo. Ou seja, ele é que aciona o REC ou RECORD para você começar a gravar um vídeo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, um tutorial para iniciantes, falando sobre este botão e o botão de liga e desliga desta câmera. Basta você clicar nos cards onde eu explico tudo sobre como você faz para ligar, desligar a sua câmera, fotografar e filmar tudo isso com a sua Canon SL2. Aqui você tem um viewfinder e aqui do lado dele você tem esse botãozinho que faz o ajuste da dioptria. Dioptria, ou seja, é que ela vai dar mais nitidez no que você está vendo aqui. Do lado de cá você vai ter os botões de menu e de info. Eu vou já entrar nesse botão de info aqui, de informações. É que ele vai mostrando a quantidade de informações que você pode ver na tela. Está vendo? No caso aqui dessa imagem que eu tirei uma foto, eu estou no modo aqui de reprodução, no modo play. Eu aperto aqui, aparece todas as informações de ISO, velocidade do obturador, abertura que eu utilizei, como é que estava a exposição da foto, qual o modo que eu estava utilizando. Estava no modo inteligente alto, enfim, você vai alternando aqui. Se você estiver no modo de captura de imagens, também o botão info vai aumentando ou diminuindo informações da tela. O botão menu, ele vai dar acesso às principais informações aqui da sua câmera e também para configurações adicionais. Então você tem aqui essa primeira opção que é definições de disparo. Você vai ter aqui definições de reprodução. Você vai ter definições de função. E você vai ter aqui o modo onde você pode ligar e desligar esse tutorialzinho para iniciantes. Bom, em todas as abas do menu, como esta aqui, por exemplo, você vai ter submenus com diversas opções. Você vai navegando e vai vendo várias opções de configuração. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma dessas opções porque isso vai ser assunto de um outro vídeo aqui desta série, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial mostrando os principais botões, seletores e anéis de funções aqui da Canon SL2. Mais na frente teremos tutoriais mais específicos mostrando também operações aqui de menu e também do seletor de modos aqui da câmera Canon SL2. Se você ficou com alguma dúvida com relação a este vídeo, deixe a sua opinião aí no comentário para que eu possa responder e você realmente sair daqui aprendendo tudo sobre a Canon SL2, tá ok? Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!